Israel anunciou nesta segunda-feira medidas de segurança para o Yom Kippur, o chamado Dia do Perdão, a celebração mais sagrada do calendário judaico. O exército do país decidiu fechar todos os pontos de passagem na fronteira com a Cisjordânia por 48 horas. Durante este período, os palestinos não poderão entrar no Estado judeu, exceto por situações de emergência, como atendimento médico. O período de orações e jejum do Yom Kippur começa na noite desta terça-feira e termina 25 horas depois. A celebração acontece dez dias após o Ano Novo Judaico e a semana que antecede a data é carregada de simbolismo. Entre os costumes religiosos está o ritual das Kaparat. Pegamos um frango e giramos em torno da cabeça três vezes e em seguida abatemos a ave. O animal é doado para os cobres. Acreditamos que o frango morto dado aos necessitados serve como perdão para os nossos pecados. Durante o Dia do Perdão, o tráfego aéreo e os transportes públicos também são totalmente interrompidos em Israel para minimizar o risco de atentados.